Música Música Bem galerinha salve salve Roosevelt Potter aqui de novo No jogo Dark Souls 3 É com ela A nossa querida Cosplayzinha da Casca É isso ai da Cascazinha Galera Sabela e amada personagem Beleza galera Então estamos aqui Chegamos aqui nele Rei sem nome Chegamos no rei sem nome Galerinha vamos tocar o sino aqui Pra chamá-lo Vou me encarar o bichão E vamos ver o que vai dar Mas antes disso lembrando Não esqueçam da chinelada no joinha galerinha Pois ajuda demais ver o canal E poder também chamar os amigos Para virem conhecer e se inscreverem Eu agradeço Viu galerinha Pra acompanhar meu trabalho Então vamos embora com a Casca Contra o rei sem nome Vamos ver se vai dar trabalho Porque ai teve alguns bosses ai Que deu um pouquinho de trabalho né A dona Casca E vamos lá pro rei sem nome Eu to achando que esse dragão dele ai Vai ser um pouquinho chato de pegar Porque a espada É uma espada curta ai Vai ser meio complicado de atingir esse dragão É uma leve intenção Mas vamos lá E ver o que vai acontecer hein Eu acho que vou botar um outro anel aqui Estou usando um anel Eu acho que eu for mudar o anel É a Casca E no Dark Souls 3 Que top Ok ok Rei sem nome Deixa eu ver o anel que eu to usando aqui Eu acho que vou tirar esse aqui E vou botar esse aqui Anel leitoso de cartuz Pronto Pra gente ficar assim Pode salvar Ai a nossa pessoa Bem Florzinha verde Pindurada E partiu Prontas minhas profundezas Eu vou esperar Para utilizar No Rei sem nome Galera Vamos ver o que vai dar hein Vamos lá Lá vem ele de mansinho Olha Já tomamos a primeira pancada Perdi o tempo Tomei a segunda Já viu que o brabo Está brabo Galera Já comecei mal Bem mal hein Já comecei bem mal Já comecei mal Já comecei mal Já comecei mal Já comecei mal Vamo lá Vamo lá Vamo lá Não foi boa hein Tá legal Tô tomando todo o negócio dele Perdi o tempo do ataque É até que não tá ruim não É até que não tá ruim não Tempo dos ataques da Girbir Não perdi o tempo mesmo Vamo lá Vamo lá Vamo ver Vamo ver contra o Rei sem nome Talvez eu perca essa batalha A gente vai ter que voltar hein Galera Se eu perder Eu não vou editar não Vou deixar aí a morte A gente vai de novo Infelizmente eu perdi o tempo da O tempo todinho aí Do desvio Dos ataques do bicho Vamo ver o que vai ser né Vamo ver contra o Reizinho Reizinho Contra o Dragão Foi mal Bem mal Não foi legal A batalha não Tomei muito na cabeça Pronto Vamo ver agora contra o Reizinho Vamo passar aqui o Cerozinho Agora uso isso aqui E uso isso aqui E uso isso aqui Sem querer eu perdi o quanto é errado Ah, não acredito que pegou isso Eita, não Tá de ser isso aqui Casca Não acredito que pegou esse gato Opa Eita Vamo embora Eu queria usar aquela lágrima ali Mas Queria estar perto dele Nessa hora Tá bom A batalha aqui tá árdua Galera Vou tentar usar isso aqui Nossa Quase Peraí bicho Vou tentar usar isso aqui Tá bom Não quero ver Vai descer não Pronto Pronto Ah, não Eu sei que tá fazendo isso No colônia Dei uma rodada Dei uma parada Doida Ali Olha o trigo Será que consigo? Ai que louco É galerinha O Reitinando tá dando trabalho Hein Olha Não trabalho Tá trabalhando Tá trabalhando E agora Que loucura Tá uma doida Isso aqui Vou tentar Sobrevivendo Galera Pode ser a derrota Tá casca Ah não Agora Ferrou A mão É isso aqui Ainda não foi Olha Olha a dificuldade Que tá tendo Galera Tá Catena Sobreviver Ah não Tô tomando Desenvolvimento De novo Sério Eu tô prendo Na parede Quero Estar de ficante Ah não De novo Tô longe A vitória Eita Nois Galera Olha Casca Eita Nois Essa passou Por pouco Deu trabalho Galerinha Casca O Reitinando Quase Derrotada Pelo Reitinando Homem Mas conseguiu Sobreviver A guerreira Casca Eita Nois Bela Batalha Bela Batalha De sobrevivência Galerinha Isso aí Bela Batalha É galerinha Tem Bota Feita E conseguiu De boa Agora Tem outros Que tem Uma dificuldade Bem bacana Bem bacana Boa Então é isso galerinha Conseguimos Sobreviver O Rei Sem Nome E vamos partir Para os Dois últimos Bosses do jogo Que é o Príncipe Gêmeos E o Último Boss Aí Então Partiu E chegando lá Eu retorno Aí Com o vídeo Galerinha Valeu Valeu E fui